Ainda te lembras, amor, como tudo começou, sempre esqueces-te e eu não. Ainda te lembras, amor, como tudo começou, sempre esqueces-te e eu não. Estão hoje aqui reunidas na Associação Cultural Educativa As Palmeiras para comemorar este Dia Internacional da Mulher. Falámos com algumas mulheres presentes e elas demonstram a sua felicidade em estar aqui neste jantar e também falaram nos seus direitos, também nos fenómenos da violência doméstica que por vezes existem no seio dos casais, essa violência que terá que ser combatida. Mas enfim, hoje é noite de festa e a noite é precisamente aqui nesta coletividade, nesta histórica coletividade de Cristiano Branco. O que representa efetivamente o que ele quer mesmo dizer em si, é o direito das mulheres a algo e a luta pela qual aquelas 100 trabalhadoras, 100 trabalhadoras de uma fábrica que lutaram pelos seus direitos, que estavam em greve e a fábrica ardeu, é precisamente isso que representa, é termos direito a algo, porque somos mulheres. Mulher é tudo, basicamente. Se bem que não vou ser hipócrita ao ponto de dizer que os homens não fazem falta, eu partiro de que há um dia da mulher, como todos os outros dias são da mulher e todos os outros dias são do homem também, porque são ambos importantes. Só que a mulher é aquele ser que dá a vida, mas para gerar vida é preciso dois. E constituir, conseguirmos ir querendo o direito ao voto, o direito a estarmos em locais públicos como queremos, sem ser submissas, sem submeter à vontade de alguém que os homens é que mandavam, porque foi deturpado. E foram esses direitos que não deveriam ter que ser adquiridos a pulso, que foram adquiridos e isso que representa. Hoje no Dia Internacional da Mulher é normal que elas, como estão ocupadas a confeternizar umas com as outras, os homens têm que meter um bocadinho a mão na massa e servir os jantares aqui para elas todas. O que é o menu? Ora, eu sinceramente ainda não sei. Sei que acabámos de servir a sopa, mas acho que tenho... E depois? Sim, sim, sim. E há um prato de carne. Agora, o resto não sei. Tenho que perguntar ao cozinheiro que ele provavelmente saberá melhor do que eu. Significa muito, porque nós aqui na Ascensão das Palmeiras, desde há muito tempo, aliás, desde que eu estou cá, e já há 20 e tal anos, que damos muita importância a este dia e, acima de tudo, respeitamos muito aquilo que são as senhoras, principalmente aquelas, todas elas, mas principalmente aquelas que têm passado aqui na Associação, estando efetivamente ligadas às atividades ou mesmo ligadas às sucessivas direções que eu tenho o prazer de ter liderado. E, portanto, a prova disso é que eu tive 10 anos com uma senhora na Assembleia Geral e há 20 e tal anos que tenho uma senhora como secretária. Por isso, eu prezo muito, portanto, na sociedade em geral, digamos, o papel das senhoras, tanto na família, como nas empresas, como no associativismo, como nas direções, como disse há pouco, nos órgãos sociais e, por isso, para nós é importante o papel da mulher, digamos assim, em toda a nossa sociedade. Principalmente um convívio, todas as mulheres aqui da Associação, das Palmeiras, é muito bonito, são umas que são sócias, outras são amigas das sócias, mas essencialmente isso, porque, para mim, o dia da mulher é todos os dias, não é um dia especial do ano, nem é todos os dias, a mulher é a mulher. É um dia muito bom, onde a gente pode conviver umas com as outras, é muito bom. E o que é que diz este jantar? Deve ser muito bom, estamos no princípio, não é? Deve ser bom. Mas está feliz? Estou sim, estou muito feliz por estarmos todos juntos, não é? É muito bom. Eu não sabia estas tuas qualidades para a cozinha. Estás aqui com tomate, o que é que vais fazer? Isto não é de agora, isto já vem desde pequenino. Vocês hoje é que estão a cozinhar para as vossas mulheres, ou para as mulheres que estão aqui presentes, o que é que isso significa? Significa que temos que as alimentar bem? É sopa de peixe e grelhada mista com arroz preto e salada e arroz branco. E tem sobremesa, também temos? Sim, arroz doce e gelatinas. Isto vai ser uma noite incrível. Sim, sim. Então, sei que vocês é que decoraram a sala. O porquê desta decoração? Então, porque é o dia da mulher, é um dia especial, é diferente. Arranjámos umas toalhas diferentes também, para receber as pessoas de maneira diferente. E pronto, andámos a aproveitar uns errinhos, também para a coisa da reciclagem. E pronto, fizemos uns errinhos que as mulheres merecem. Nós, por sempre. Foi muito difícil esta decoração, mas houve muita imaginação. Só na parte dos guardanapos, acho eu que foi a que me calhou. E as rosinhas, pronto, porque já que não podemos presentear as senhoras com muito mais, ao menos um bocadinho com mim, nem que seja só no prato. Eu há pouco reparei ali para o palco, está uma bicicleta, há algumas coisas que, o que é que isso tem a ver com o dia da mulher? Bicicleta. Então, falando do aspecto positivo do dia da mulher, a mulher é bombons, rosas, flores, não é? É isso que elas querem, além de respeito, amizade, tolerância. Nós estamos também, em cada mesa que temos aqui hoje, temos referência a uma celebridade, uma mulher que se tornou célebre por algum motivo, por algum olhar que esteve diferente na sociedade. Por acaso, eu tenho aqui a flor Bela Espanca, acho que só o nome disto tudo, todas as mesas estão identificadas com o nome de uma mulher que nos marca, que nos marca a todas, e tentámos dar alguma informação às mulheres presentes, das mulheres que fizeram parte da história. As bicicletas, as flores, e isso nós temos que agradecer à Ana Matias, que é a florista que nos ajudou na nossa decoração. E também dizer que este trabalho é um trabalho de equipa das mulheres da Associação das Palmeiras, principalmente da Judito e da Jéssica, que ultimamente se têm empenhado bastante, já se empenhavam, mas ultimamente têm mostrado os seus trabalhos manuais. É a primeira vez. É a primeira vez. Mas é a primeira vez que vem um jantar de oportunização da menina? É. E porquê que veio? Curiosidade. Tive curiosidade em saber. E estou a gostar. Pronto, é um dia especial, um dia que as mulheres se libertam, algumas, pronto, que é o dia especial. E aí é giro, pronto. É assim. Juntar aqui uma seta de mulheres das Palmeiras é obra? É ótimo, é excelente, é cinco estrelas. É muito bom, muito bom, ótimo. Para mim é um dia como outro qualquer, não é? Obviamente sentimos-nos mais queridas e mais acarinhadas neste dia, mas é um dia como outro qualquer. Neste dia de festa, como é que é? Sente-se bem, sente-se feliz? Muito feliz. Sim? Sim, por estar aqui. É muito especial, eu acho que o dia da mulher é assim, o dia da mulher é todos os dias. Eu acho que nós devemos, é muito significante, porque a mulher é sempre importante e o homem tem que sempre cuidar bem da mulher, não é? Significa que as mulheres estão unidas, que a Associação das Palmeiras, nas vertentes todas que têm, nunca esquece as mulheres, fazem parte desta casa, sempre fizeram e sempre continuam a fazer. Hoje temos cerca de 100 mulheres, que vão desde as mulheres mais pequeninas, que serão o futuro da Associação das Palmeiras, é ter senhoras, mulheres já maduras, crescidas. E este dia é importante porque nós resolvemos fazer esta atividade extra, não fazia parte do plano de atividades, mas o sentido da união que existe entre as mulheres justificava que hoje, embora a gente pense que o dia da mulher é todos os anos, justifica que hoje se dê algum realça este dia, por isso estamos a festejar o dia da mulher na Associação das Palmeiras. E hoje, com esta particularidade, seriam os homens a cozinhar o jantar. Não é particularidade, isso já está encutido aqui, sempre que fazemos o jantar das mulheres, os homens não são excluídos, até porque não lhe podemos dar asas para eles irem por e fora. Então aqui o lema é o seguinte, neste dia os homens trabalham, aí vai um já servir a sopa, eles cozinham, eles servem às mesas e eles depois vão lavar a loiça. Nesse dia eles têm uma tarefa que as mulheres têm quase 365 dias no ano, não é? Então hoje, em conjunto, uns de um lado, outros do outro, é o dia da mulher, mas os homens estão cá. Rosa Maria de Ben Topper de Rodrigues, no lado de Faria, nasceu em Lisboa, 20 de abril de 1932. Foi uma escritora, conceitora e atriz portuguesa. O seu nome está na escrita como guionista, romancista, contista, poeta, dramaturga e letrista de canções. Assinou um argumento, sigo como humor de perdição.